O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui no setor habitacional Sol Nascente. Desta vez, um homem foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Isso no começo da noite desta segunda-feira. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu DF Alerta. Brunos, a nossa equipe está acompanhando o trabalho dos policiais civis de local de crime que guardam toda a área em que aquele homem foi brutalmente assassinado. Isso por volta das 18 horas desta segunda-feira, aqui no trecho 3 do setor habitacional Sol Nascente. Segundo informações da polícia militar, que foram colhidas aqui no local de crime, um homem em cima de uma motocicleta chegou próximo à vítima, que estava bem em frente a esse supermercado, em uma das principais avenidas aqui da região. Foi exatamente aí que ele se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo em cima da vítima. Um desses disparos acabou acertando a cabeça do homem. Corpo de Bombeiros Militar do DF chegou a ser acionado para esta ocorrência. Pelo menos três militares em uma ambulância vieram até o local do crime. Tentaram ainda prestar os primeiros socorros para esta vítima, mas sem sucesso. Foi aí que os policiais militares também vieram até o local. A ocorrência foi registrada na 19ª Delegacia de Polícia, delegacia aqui da área do Sol Nascente, que vai esclarecer o que de fato aconteceu e também identificar esse autor. Mas a primeira linha de investigação é um possível acerto de contas, justamente pela dinâmica de todo esse crime. A polícia pede ajuda, inclusive, da população. Quem tiver qualquer informação para elucidar mais este homicídio, aqui na região do setor habitacional Sol Nascente, denuncie. Ligue 197. Você não precisa se identificar. Agora, os policiais militares, inclusive, fazem rondas aqui na área para tentar localizar os autores desse crime. Olha só, a área está passando neste momento por perícia da Polícia Civil, que já está fazendo os primeiros levantamentos em mais este homicídio aqui na região. Def Alerta, 10 anos na TV, jogando a real para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto